Vamos comemorar, vamos comemorar, o recurso está para sair e você vai ganhar sem graça. Mas a notícia é boa, né? Esperamos de fato que sejam resultados positivos e que sejam cumpridos tudo que está sendo falado nesse conteúdo publicado aí no site do Ministério da Previdência Social em termos de análise de processos recursais até o final do ano, que eles prometem analisar cerca de um milhão de processos. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto e, com fé em Deus, o seu nome deve estar nesses lotes que serão analisados em mutirões e outros projetos que, segundo a presidente do Conselho de Recursos, Ana Cristina, será feito nesse prazo aqui de setembro, outubro, novembro e dezembro, tá bom? Vamos lá, pessoal. Espero que vocês acompanhem comigo até o fim e vamos ficar de olho em tudo aquilo que venha agregar no conhecimento, na esperança de você que está do outro lado aí aguardando uma análise do NSS, uma análise do Conselho de Recursos ou até mesmo análise das ações judiciais, tá bom? Então vamos lá. Conselho de Recursos da Previdência Social deverá ter um milhão de recursos analisados até o final de 2024. Balanço das ações foi apresentada aos conselheiros. Bom, alguns dias eu encontrei no Diário Oficial da União editais de notificação com nome de servidores que estavam sendo emprestados, encaminhados temporariamente para o Conselho de Recursos. Vários editais nesse sentido. E agora estou entendendo que isso faz parte de um mutirão que irá começar para que esses processos que hoje se encontram em termos de 1 milhão e 200 mil possa sair desta fila e ter as decisões concedidas de acordo à necessidade de cada ação referente a acordo, implantações, decisões recursais, tá bom? Até o fim de 2024, o Conselho de Recursos da Previdência Social terá analisado cerca de um milhão de recursos. A previsão foi apresentada em reunião do Conselho Nacional da Previdência Social CNPS na quinta-feira, dia 19, agora de setembro, certo? O passivo de processos aguardando julgamento e cumprimento dos acordos, considerando o Conselho de Recursos INSS, tem diminuído, passou, veja só, de 2,3 milhões de processos em janeiro de 2003 para 1 milhão e 200 mil em setembro de 2024. O Conselho de Recursos é um órgão colegiado que exerce o controle jurisdicional das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS. A presidente do Conselho de Recursos, a senhora Ana Cristina, mostrou que o Conselho tem analisado mais processos do que aqueles que recebem todo mês. Este ano, no caso de 2024, entraram 382.435 novos recursos e foram analisados 693.714 processos, abro aspas, e preste atenção. Em breve, estaremos julgando esses recursos no tempo em que a sociedade espera, com a celeridade que estamos alcançando, entregando efetiva justiça social, fecho aspas, disse Ana Cristina. No ano passado, 20% das decisões do Conselho de Recursos reverteram uma decisão inicial de indeferimento do INSS. No caso, 20% dos processos que foram recorridos através do Conselho de Recursos reverteram a decisão de indeferimento do INSS. significa que foram concedidos, dado direito, o provimento a favor do requerente, certo? Bom, foram 430 mil novos recursos e 640 mil julgamentos realizados, abro aspas. Nosso papel é dar direito a quem tem direito. Frase pronta. Porque essa frase é do ministro Carlos Lupe, do presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e agora da presidente do Conselho de Recursos, a senhora Ana Cristina. Então, já se tornou frase pronta. Nossa gestão está pautada na efetividade, fecho aspas, declarou a presidente Ana Cristina. A presidente também falou sobre as melhorias implementadas pela gestão para acelerar os julgamentos. Entre elas estão alterações regimentais, o desenvolvimento do sistema, realizações de mutirões e a nomeação de novos conselheiros. Isso aqui quer dizer o seguinte. Como eu já falei, a semana passada, eu verifiquei editais de notificação com servidores do INSS sendo encaminhados para o Conselho de Recursos emprestados de forma temporária para trabalhar em prol de análise desses processos. Então, agora estou entendendo porque esse número de servidores indo para o Conselho de Recursos de forma temporariamente é para fazer parte desse mutirão até o final do ano. Certo? Então, olha só. Nomeações de novos conselheiros. Atualmente, o Conselho de Recursos possui 692 conselheiros em atividade, no caso, trabalhando, dos quais 214 foram nomeados esse ano através daquele concurso. Quem me acompanha aqui sabe. Certo? No total, são 47 unidades julgadoras no Conselho de Recursos. Que são 29 juntas de recurso e seus componentes de apoio. Certo? que faz parte aí do processo de reanálise em termos de primeira instância, segunda instância e todo o processo necessário para decidir dar provimento ou não provimento a uma decisão recusal diante de processos indeferidos do INSS. Então, até o final do ano, teremos novas informações referente à revisão de processos do Conselho de Recursos da Previdência Social, onde você pode ter aí o seu processo julgado, processos que estão empilhados há meses e até anos referente à decisão de acordo, ao cumprimento de acordo para a implantação desses processos diante do sistema administrativo INSS. Então, vamos aguardar mais informação, com certeza vocês terão aqui qualquer novidade que surgir. A esperança está aí, vamos, junto com a esperança, correr atrás dos nossos objetivos e buscar alcançar cada uma delas. e agora, quem sabe, não é a sua vez de alcançar o seu direito ao benefício que você está buscando. Direito reconhecido para que você possa aí fazer parte dessas pessoas vitoriosas.